Tá piscando? Vamos lá. Tá piscando, tá gravando. É isso aí galera. E aí garoto! Beleza? É isso aí galera. Tô fazendo aqui um teste aqui no capacete, pra ver se ele não solta, se ele balança. Beleza? E o telefone ficou com pouca bateria agora. Vamos desligar ele aqui. Vamos pedalar? Amém! Fui! Caraca! Ih caraca! 50% já era. Vambora! Não vai nem parar o nosso telefone. Não vai acabar e não vai carregar. Só tem como carregar o estravo ali agora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Acabou. 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 Foi teste só. Um teste rápido. Abatei 10km. É isso aí. Tá bom demais. Pra teste tá bom. Não vou nem lá. Vou descer aqui mesmo. Senão a minha bateria vai acabar. Do telefone. Do telefone. Mas não tem que ir baixar no estravo. Bora! Acho que é o chapéu. Aquele chapéu boné no carro. Tá forçando. Tá forçando ele. Tá forçando ele. Tá vendo? Tomei é o chapéu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL